Música Programa Multimídia Expocrato 2013, nós estamos aqui diretamente da loja no Cariri Garden Shopping, onde são vendidos os convites deste grande evento, um dos maiores de todo o Nordeste do Brasil. E em parceria com o Programa Multimídia e também com a Casa dos Relogioeiros e mais, a Visade, nós vamos sortear agora três óculos esportivos, isso mesmo, óculos solares. E lembrando a você que a Casa dos Relogioeiros está com essa grande promoção agora no mês de julho. Estudante só paga 50%, isso mesmo, estudante só paga meia, todo mundo curtindo esta super ideia, todo mundo comprando óculos. Óculos esportivos ou óculos com lentes corretivas com 50% de desconto. E através da Casa dos Relogioeiros, nós pegamos alguns óculos da Visade, que foram oferecidos pela Visade para sortear entre os brincantes, entre os fulhões da Expocrato 2013, quem está curtindo esta super festa. E ao meu lado está a Leandra, ela que é gerente aqui da Casa dos Relogioeiros no Cariri Garden Shopping. Leandra, uma satisfação tê-la no Multimídia, meu bem. Tudo bom? Tudo bem, Marcelo. Mais uma vez, a campanha do Estudante 50%, a décima edição, nós só temos a agradecer o estudante que acredita no nosso trabalho. E convidar você que ainda não veio conferir, só está faltando duas semanas aí para terminar, venha dar uma olhada nas nossas novidades. Queremos também aqui agradecer ao senhor Inácio, que é nosso parceiro, o senhor Inácio da Visade, que está disponibilizando essas peças para fazer o sorteio aqui aos fulhões que vão participar da Expocrato. Pessoal, venha em uma de nossas lojas, venha conferir a nossa campanha e aproveitar, que o Estudante só vai pagar 50%. Muito legal, muito legal. 50%. Você também já acompanhou a entrevista com o José Carlos Albano, a quem a gente quer mandar um abraço. Também com o Inácio, não é? Que é um grande parceiro da Casa dos Relogioeiros. E agora nós vamos, então, vamos sortear, meu bem, para quem for a Expocrato nesse fim de semana, já vai usando Visade. Vamos lá, abrir a urna aqui embaixo, ok? Vamos abrir a urna e vamos ver quem foi que ganhou esses óculos da Visade entre os fulhões da Expocrato 2013. Então, você fique ligadinho, nós estamos aqui sorteando óculos da Visade, óculos que tem lentes especialíssimas. Olha lá, vamos tirar, então, aqui o primeiro cupom, Leandra. Tira o primeiro cupom. Quem será que vai ganhar esse primeiro óculos? Já sorteamos um e agora vamos sortear mais um. Felipe Alves. Felipe Alves, em julho, onde o Estudante só paga meia? Na Casa dos Relogioeiros. Isso, Felipe, parabéns. E qual a marca de óculos que combina com você? Visade. É isso mesmo, o Felipe ganhou, então, um óculos da Visade. Vamos lá, o segundo. Segundo, Maria Flaviana Teles. Em julho, onde o Estudante só paga meia? Na Casa dos Relogioeiros. E qual o óculos que combina com você? Lógico que é o da Visade. Olha aqui, olha. Certinho? Certinho, Marcelo. Vencedora? A vencedora Maria Flaviana Teles. Muito legal, muito legal. Então, agora vamos ao último, ao último cupom. Esse sou eu quem vou sortear. Vamos ver aqui quem vai levar, quem vai... Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Quem vai levar, quem vai levar. Olha lá, muita gente colocando os cupons aqui. Vamos ver, vamos ver aqui. Joana Teixeira. Joana Teixeira. Em julho, onde o Estudante só paga meia? Casa dos Relogioeiros. E qual a marca de óculos que combina com você? Visade. É isso aí, então. Três vencedores. Três agora, que já sorteamos um óculos. Agora esses foram os outros três. E a gente vai ligar para os vencedores, para ver se eles querem ir conosco, até a Casa dos Relogioeiros, escolheram o óculos da visagem. Meu bem, parabéns por mais essa ideia, por mais essa campanha de estar junto na Expocrato, com o programa multimídia, e com a RBA, a Luan, e todos os artistas de sucesso. Nós que agradecemos essa parceria, e vamos aproveitar, pessoal. Campanha do Estudante, 50% na Casa dos Relogioeiros. Não deixe de conferir. Estudante só paga meia. Olha só o belo cartaz. Então você vai à Casa dos Relogioeiros, em Juazeiro, Crato, também em Brejo, Santo, todo o Cariri. Na realidade, se for para a Fortaleza também, pode passar todas as lojas da Casa dos Relogioeiros. Em julho, estudante só paga meia. E lembrando que é estudante de todas as idades, desde os baixinhos, a vovô, a vovó, a melhor idade, papai, mamãe, titio, titia. Se for estudante, comprovar que é estudante, através de uma carteirinha, certificado de matrícula, você só paga meia na Casa dos Relogioeiros. Fique ligado. E o programa multimídia hoje está bombando para você. E olha só a fila aqui, a galera, todo mundo, garantindo os convites para a Expocrato 2013. E agora nós vamos lá para o parque, onde eu acompanhei os shows. Vamos para lá então. Parque Pedro Felício Cavalcante, Expocrato 2013, para você. Cobertura a Expocrato 2013. Os shows, os camarotes, o público, tudo no programa multimídia. Você acompanha todas as emoções, os melhores momentos, na maior cobertura de todos os tempos. Expocrato 2013 é aqui, no programa multimídia. Apoio MXA, a mais completa Fight Shop do Nordeste, chega ao Cariri. MXA, em frente ao Cariri Garden Shopping. Fone 3512 3870. E desse Cilangerie, nova loja em Juazeiro, para todo o Cariri. Seja nossa consultora. Rua São Cândido, 211, próximo à Prefeitura. Fone 3512 7725. Voltamos a apresentar Programa Multimídia. Programa Multimídia. Forma Multimídia. Why do I feel like this? I'm going crazy now No more gas in the red Can't even get it spotted Nothing heard, nothing said Can't even speak about it Out my life, out my head Don't wanna think about it Feels like I'm going insane, yeah It's a thief in the night to come and grab you It can creep up inside you Program multimídia diretamente da DCC Langerie Nova loja que chega a Juazeiro do Norte A rua São Cândido, número 211 Pertinho da prefeitura Você quer ser revendedor? Você quer ser também um representante? Passe por aqui, não é? Vai melhorar aí a sua renda Sua renda mensal E vai ser sem dúvida um empresário Ou uma empresária de sucesso, não é? Passe aqui na DCC Que tem peças maravilhosas à sua escolha E com pronta entrega ainda E é com grande alegria que nós vamos conversar com Ingrid Rodrigues Ela que também está à frente da DCI Ingrid, uma satisfação tê-la no multimídia Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Marcelo Boa noite, gente A gente está aqui direto da inauguração da loja Que está acontecendo dia 19, hoje E dizendo que está um sucesso A gente agradece a visita de vocês E quem não veio ainda Venham conferir Muita coisa linda Todo mundo convidado Todo mundo convidado como sempre A gente espera todo mundo Assim, de um lugar bem acolhedor Aqui pra você Pra vir conhecer os nossos produtos E o... Hoje a inauguração E todos os dias a gente está aberto De segunda a sábado Maravilha E pra quem quer ser um consultor ou uma consultora, Ingrid? É só vir aqui e falar com as nossas consultoras Fazer o cadastro A gente tem vendas no varejo No atacado Ingrid, e quem quiser ser um consultor ou uma consultora de sucesso O que deve fazer? É só vir aqui na loja Você faz o seu cadastro As vendedoras vão atender vocês com o maior prazer A gente já tem as peças de pronta entrega E a variedade é muito grande Toda semana a gente está recebendo novidade Assim, é um sucesso Porque a marca já é um pouco conhecida A gente já trabalha aqui há algum tempo E agora com essa loja A gente vai expandir mais Assim, produtos de lozeiro Pra região do Cariri E você que pode ser consultora Como consumidora direta Você pode vir aqui A gente tem descontos especiais A gente está na semana de inauguração Tem descontos especiais também E pra você melhorar a sua renda É só dar uma passada aqui E conferir Analisa sem compromisso Também se você quiser Você pode fazer a sua simulação de vendas E você pode Aqui tem muita variedade Você vai Toda semana você pode vir aqui Que sempre vai ter novidade Você vai estar inovando com Com suas clientes Seus consumidores Muito bom E DCC é sucesso Não é garantido? Garantido O sucesso daqui é muito garantido Então vamos deixar aqui o endereço Reforçar o convite Rua São Cândido Número 211 Rua São Cândido Número 211 Loja 2 Próxima Prefeitura Também Muito obrigado por estar no Multimídia Parabéns Obrigada Belíssima loja Muito obrigada Fique ligadinho O programa Multimídia Diretamente da loja DCC Langerie No centro de Juazeiro do Norte A rua São Cândido Número 211 E não saia daí não Porque tem mais novidade Pra você Programa Multimídia DCC Langerie Em Juazeiro do Norte Você quer ser representante De sucesso Passe por aqui Rua São Cândido Número 211 Fique ligadinho na qualidade Fique ligadinho no bom gosto Que esta loja tem Que esta super marca Que está chegando aqui no mercado E já chega com tudo E agora eu vou conversar também Com quem entende de moda Vamos falar aqui com a Paula Matins Paula Matins que é modelo Que está desfilando Olha só Que bela essa peça Maravilhosa Paula É uma satisfação Tê-la no Multimídia Meu bem E o que você achou Das peças que você vestiu Porque normalmente São muitas peças Muitas roupas Que você usa na passarela Tudo bem? Tudo bem Eu estou adorando fazer o desfile Estou achando as peças lindas Estou pensando até em levar algumas Que eu gostei muito E está ótimo Estou adorando estar aqui Está super legal A loja está bem bacana E vem dar uma olhadinha aqui Acho que Juazeiro merece Não é? A região merece Sim, merece E está tudo muito bonitinho Está tudo legal Está bem legal Vou querer levar com certeza Eu acho que nos orgulha Porque uma peça como essa Saindo para falar De onde é? É do Juazeiro Ou da região do Carinho Saber que você está usando Uma peça que é daqui É muito legal Maravilha E parabéns para você Arrasou Obrigada E agora também A gente vai conversar Com a Genô Júnior Que usou Algumas peças aqui Tudo bem a Genô? Tudo bem E a Genô Como foi desfilar? O que você achou Da peça da qualidade? Estou adorando aqui Estou trabalhando com vocês Com a loja Que é de muito bom gosto Adorei as peças E com certeza também Estou levando algumas E o tecido E o tecido é bem legal Não é o tecido? Com certeza Eu adorei Design também Também Ótimos modelos Parabéns também Pelo seu desempenho aqui Que foi bem legal Valorizou as peças Da Decissi Muito obrigado Valeu Fique ligadinho Programa multimídia Decissi Para você Moda, estilo, bom gosto, qualidade Se você quer ser uma representante Ou um representante de sucesso Passe por aqui Rua São Cândido Número 211 I can't get no satisfaction Cause this wound is deep Give me one more chance Please come back to me There is still something here If you know what I mean Yeah Girl, I gotta be next to you Nothing's over, nothing's over Girl, I gotta be next to you Yeah I can't get nothing I can't get nothing Baby Can't get nothing Without your love Yeah I can't get nothing I can't get nothing Baby Can't get nothing Without your love That's right I can't get nothing I can't get nothing Baby Can't get nothing Without your love I can't get nothing I can't get nothing Baby Can't get nothing without your love Without your love Without your love Without your love Estamos apresentando Programa Multimídia Bacanas, agora também em frente ao Cariri Shopping Um sanduíche você já conhece Um cardápio imperdível E mais, sorvete, açaí na tigela Uma lasanha, um especial Bacanas pra você, agora também Em frente ao Cariri Shopping E no Alô Bacanas você pode fazer o pagamento No cartão de crédito Não perca tempo Bacanas, venha conhecer a nova loja Em frente ao Cariri Shopping Descubra você também a diferença Bacanas 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 Diga E aí